Olá, belezuras do canal Em Dois Minutos, tudo bem com vocês? Eu sou a Tátila e hoje eu vou falar desse lindinho aqui, Diário de um Banana, do escritor Jeff King. Jeff nasceu em Massachusetts, é americano, pai de dois filhos, casado, escreveu vários livros dessa série aqui. Eu estou com alguns deles aqui, que olha só que belezura. Olha só, tem vários aqui, é claro que eu não vou falar de todos eles, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou falar só desse daqui, que conta a história de Greg, um menino que ele resolveu escrever em alguns dos momentos dele vivido, um livro que ele chama, na verdade ele disse que seria livro de memórias. A mãe dele falava Diário e ele achava que Diário era coisa de menina, então não queria, tinha que ser um livro. E aqui ele relata alguns fatos do dia a dia dele, fatos divertidos e aqui ele também faz desenho, gente. Não é só fatos que ele escreve, não. O interessante desse livro, Maria conhece esse livro, mas o que mais interessante nele é que o autor se baseou nele mesmo para escrever, ou seja, não é nada de imaginação não, acontecia com ele mesmo, tanto que a maioria dos fãs quis saber por que o nome era Diário de um Banana. E ele conta que, olhando para o personagem aqui, que é o principal, ele lembra aquela cara de banana mesmo, que era exatamente o que ele se achava quando ele tinha essa idade. Ele passou por várias situações que criança dessa idade passa mesmo, onde ele dava a volta nos outros, ou também trapaceava com ele, e ele tinha também um amigo, não era o amigo que tanto ele desejava, porém era o que tinha. Então, quis que eu fosse, levou na vida. Então, aqui o autor também, o autor visitou o Brasil, gente, é chique. O autor esteve no Brasil e ele se surpreendeu com os nossos, com os brasileiros, porque a maioria se apaixonou pelo livro, tanto que é um grande incentivo para a leitura, e para você que quer incentivar o seu filho a começar a ler, vale a pena você comprar para ele esse livro, porque é um livro que você não vai ficar lendo a vida inteira, não, gente. É mais parecido com o caderno, tanto que ele, quando ele tinha essa idade, ele escrevia. O mais interessante é você ver ele fazendo esses desenhos aqui. Se você ver o autor fazendo esses desenhos, ele faz bem rapidinho. Tá bom, gente? Então, é um autor divertido que escreve de forma humorada, fazendo você lembrar de momentos que você viveu, e se você é criança, então, aí que você vai dar uma boa risada, porque realmente a gente vai lendo e vai se identificando com os momentos vividos. Vale a pena você conhecer e também dar uma boa risada com o livro Diário de um Banana. Tá bom, gente? E bora ler!